Olha, tô achando que meu marido não volta, foi comprar cigarro ali em Orlando, não sei, não sei se volta, não sei como é que é, esse negócio de que ele volta pra liderar a direita, também não sei, como é que é isso aí, vai? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que o marido dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não deve voltar ao Brasil por agora, essa declaração foi dada numa conversa, uma entrevista rápida a um repórter do jornal Correio Brasiliense, Michele tava passeando com a filha num shopping em Brasília e foi abordada pelo repórter, indagada sobre a volta de Bolsonaro, ela respondeu o seguinte, Acho que ele precisa descansar mais, continuar por lá, estou com ele há 15 anos e nunca o vi descansar, ela foi questionada também sobre o novo cargo, ela agora é a nova presidente do chamado PL Mulher, um diretório dentro do partido voltado pro público feminino e o salário será de 33 mil reais, pra Michele isso não é tanto assim, ela disse o seguinte, não é tanto, não é o valor líquido, e se vou ter de viajar o país todo, preciso ter condições. Ô baforou aí, aí assim, eu pego, viajo, fico fora, aí alguém pega pra minha mulher, e aí o Reinaldo volta, não, acho que ele tem que ficar, ele precisa descansar mais, continua por lá, em que, não sei quantos anos, nunca descansou, deixa lá, não é bom não, ô Bolsonaro, Bolsonaro, tá feia a coisa em casa, É, ô baforou aí, não tá bom o negócio, não tá bom o negócio pra mim, rapaz, olha, que assim, podia até ter vindo com uma coisa, porque as pessoas nessa hora podem ser fofas, o Brasil gosta de gente fofa, o Campos Neto provou que o Brasil gosta de gente fofa, sai fofinho, você pode dizer as maiores barbaridades, se você for fofo, é, passa assim, né, fofo, educadinho e tal, é, ela poderia falar, ai gente, é, pode ficar, sabe, a gente morre de saudade, mas, né, precisa descansar, teve isso não, teve não, viu, baforou aí, teve não, 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 deixa, deixa, deixa descansar, Tá precisando descansar, e eu sou prova que ele tá cansado, então pode descansar aí mais, pode descansar, vai descansando aí, não, e a gente sabe que aqui ele era muito puxado da rotina, né, e lá em Orlando também tá muito puxado, imagina, entendeu, pôr e tirar o chinelo todos os dias, pensa que é fácil? Não é fácil, e ele vai lá num evento da extrema-direita, claro, vai. Né, ex-presidente Bolsonaro deve participar, então, desse outro evento da extrema-direita americana, antes de voltar ao Brasil, né, segundo informa o jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro deve comparecer e até discursar na chamada CEPAC, né, a Conferência de Ação Política Conservadora, é um encontro de reacionários, Reinaldo, no ano passado, por exemplo, quem participou foi o premier da Hungria, o Vitor Orbán, e ele foi palestrante, né, nesse ano a grande estrela será o ex-presidente americano, o Donald Trump, Bolsonaro deve, inclusive, né, deve ir nesse evento participar e ter um encontro com o Trump, a edição desse ano da CEPAC tá marcada entre os dias 1º e 4º de março, ou seja, Bolsonaro, se voltar pro Brasil, né, ele vai voltar depois dessa data, depois de 4º de março, os ingressos pra esse congresso variam de 295 dólares, 1539 reais, o mais simples, até 30 mil dólares, 157 mil reais, aí com direito a um encontro e também um jantar com os palestrantes. Nossa, reservou o meu lá, Bob? Você reservou o seu, reservou o meu junto? Não, deu só o meu. É, só o seu? Essas peras aí. Egoísta. Quer o Bolsonaro só pra você. Ah tá, a Michelle não quer mesmo, pode ficar tranquilo. É, olha, o que dizer diz? Dizer o óbvio, né, quer dizer, nem tão óbvio para alguns. Eu tenho dito aqui, tenho desde sempre, que o Bolsonaro é a nossa primeira experiência de direita internacional, internacionalista, ou melhor dizendo. Por mais primitivo e burro que tudo pareça, e tudo é muito primitivo e burro, mas é primitivo e burro também nos Estados Unidos, é primitivo e burro também na Hungria, é primitivo e burro também na Polônia, é primitivo e burro, onde quer que, na Alemanha, que tem, né, onde quer que essa gente exista, é uma gente primitiva e burra, né. Por exemplo, ligado a essa turma, tem um partido na Alemanha que o seu programa é ser contra a vacina, né. Então, assim, essa extrema direita está se organizando no mundo inteiro e o Bolsonaro é a experiência dessa extrema direita aqui. Tanto é que, sim, o Trump o colocou no radar, ou aquele delinquente do Steve Jobs é o orientador intelectual dessa turma, que é um bandido, que já foi pra cadeia, entre outras razões por sonegação, né, canalha mesmo, canalha, criminoso, né. Em linha, vamos pra 13, depois a gente refaz, em linha com isso, nós temos algumas coisas acontecendo, como isso aqui que vocês vão ouvir agora, né, vai. A prisão de um jovem de 17 anos detido por atirar bombas caseiras do tipo coquetel molotov em duas escolas, enquanto usava uma braçadeira com uma suástica, acendeu mais uma vez o alerta para o crescimento do antissemitismo aqui no Brasil. Para o diretor para a América Latina do Centro, Simon Weisenthal, Ariel Gelblung, o incidente é reflexo do fortalecimento da ideologia neonazista no país durante o governo Jair Bolsonaro. Em uma entrevista, esse advogado disse à BBC News Brasil que há um renascimento de grupos neonazistas no Brasil. Ele falou Vimos algo semelhante acontecer nos Estados Unidos durante o governo Trump, quando membros da extrema direita se achavam no direito de expressar e dizer qualquer coisa. O mesmo aconteceu no Brasil durante o governo Bolsonaro. Segundo ele, que é argentino, o tema precisa ser discutido e trazido à tona para desarmar a disseminação do antissemitismo violento. Ele afirmou ainda Embora estejamos tranquilos com a forma como as autoridades agiram para deter o agressor e por não haver vítimas e danos significativos, estamos preocupados com o episódio em si, o ataque que ocorreu no prédio em Montemor, no interior de São Paulo, que abriga a escola estadual Professor Antônio Sprosser e a escola municipal Vista Alegre, onde o agressor tinha estudado até o quinto ano do ensino fundamental. Ele é menor de idade e não teve a identidade divulgada. Sim, a Adriana Dias, que infelizmente morreu não faz muito tempo, era uma especialista, entrevistei quando fiz entrevistas para uma plataforma. E a gente chegou a entrevistá-la aqui também, né? Ela estudava o surgimento das células neonazistas no Brasil e elas têm se multiplicado barbaramente por aqui. Lembrando que aqui, a extrema-direita no Brasil, essa mais visível, ela procura omitir esse seu lado antissemita. Mas no resto do mundo, que compõe esses centros conservadores, escancaradamente antissemita, como é na Hungria, como é na Polônia e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tenta esconder esse lado antissemita. E infelizmente, e digo infelizmente mesmo, cada um faz o que quiser, mas infelizmente tem muitos judeus próximos de algumas correntes extrema-direita aqui ligadas ao bolsonarismo, né? Que, digamos assim, na sua dimensão nacional, esconde o seu aspecto antissemita. No mundo, não esconde não. No mundo, não esconde o seu aspecto antissemita.